O filme Godspell é uma mistura de pantomima, de circo e também de teatro de variedades e e logo se tornou um sucesso internacional. O filme Godspell é uma mistura de O filme apresenta um Jesus com roupa de palhaço dançando e cantando em Nova York. O filme Godspell é uma mistura de 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 A mensagem está ligada também muito ligada mesmo com a música No filme Godspell é uma mistura de O filme Godspell é uma mistura de Deus e é uma mistura de Deus e é uma mistura de Deus Vamos! Come on! Swell the grain The breezes and the sunshine And soft refreshing rain For good gifts around us Are sent from heaven above So thank the Lord, oh thank the Lord For all His love Consider the lilies of the field They don't work, they don't spin And yet I tell you Solomon in all his splendor Was not attired like one of these Now if that's how God clothes the grass Which is here today And tomorrow is thrown unto the fire Will He not all the more clothe you He thanked me then, oh Father For all things bright and good The sea time and the harbors Our life, our health, our food No gifts have we to offer For all thy loving ones For all thy loving ones But that which thou desirest Our humble thankful hearts All good gifts around us All good gifts around us All good gifts around us I sent from heaven above So thank the Lord Thank the Lord For all is love I really want to thank you Lord For the kids around us I want to thank you Lord I want to thank you Lord For all the kids around us Hey, just thank you Lord Just thank you Lord Hopefully, we can thank you Lord I'll check you together